Eu estou de olho em você. Sou eu ou tem algo meio esquisito com essas pessoas? Não acho que sejam pessoas. Parece que são um tipo de bonecos de madeira. O que quer que sejam estão me assustando. E não parece que vão ajudar muito no conserto do navio. Pode ser, mas alguém deve ter construído eles. Tente encontrar quem os construiu. Essa pessoa talvez possa nos ajudar a consertar o navio de novo. Fala aí galera, beleza? Cooper aqui de vocês mais um vídeo. Dessa vez aqui com um estouro de votos. Estou com um eyebrow. Fazendo aqui o episódio número 7 do nosso detonado Skylander Giants. Repetindo, agora que estou perto das feras, vou tentar sair, tentar pôr vídeo todo dia, beleza? Então vamos ver aqui as melhorias dele. X para açúcar, quadrado para usar o olho, bola para os olhos, olho, ataque, olho. Combo, ataque de mão ficar melhor, armadura melhor. E um super ataque de olho, troféus. Já está com tudo completo. E estatística, ele tem bastante hora eu acho. Tem uns 5 horas e 19, não, não é tanto assim. Mas eu gosto muito dele, eu acho que ele é o meu favorito de Giant. E bom, estamos aqui na vila do Willic. Vamos ver o que tem que fazer aqui. Motivar essa coisa? O que faz isso aqui? Oita pega! Olha, todo mundo nasceu. Uou! Será que alguém vai falar alguma coisa? Espera aí. Bem-vindos à ilha do Zwillikin. Nós somos os Zwillikin. Vocês acabaram de chegar em nosso mundo e estamos felizes em vê-los. Se quiserem voltar, vão em frente. Mas antes, por que não exploram nossa cidade? Está recueta de amigos. Tá. Falou que é um monte de droga. Nunca eu quero essa coisa. Ah, tem que ser no outro mundo. Deixa eu voltar aqui. Opa. Ah, tá tudo bem. Ah, eles morrem. O que acontece? Ah, então você vem aqui. Tem que quebrar. Entende. Ó, põe um baú aqui. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Beleza? O que tem nessa rocha aqui? Nothing. Nothing. Beleza. Vamos lá. I roll. Então, galera, no último episódio, nós fomos tentar pegar o mapa secreto lá na cidade secreta. Só que a gente chegou tudo lá e o caos impediu a gente. O que que é isso? O que que é isso? Mace Major. Mace Major. Ah, Mace Ferrar. Vamos... Tem que ter muita coisa pra explorar aqui. Vamos matar esses bichinhos. Pá. Vencemos. Tá, liberamos aquela parte ali. Você conseguiu. Você nos ajudou. Vocês são mesmo amigos para os Willicane. Podemos ajudar você agora. Ouve falar sobre um navio quebrado. Ouço muitas coisas. Na próxima aldeia, eles só abrem com peças. Peças para consertar seu navio. Mas tem de ir pelo penhasco para chegar lá. Há mais monstros lá. Tá, galera. Eu já falei um monte de coisa aí. Mas vamos investigar essas casas aqui. As casas não falam nada. Tá, vai embora. Não quero falar com vocês, seus malditos. Vamos entrar aqui. Ó, tem um T-Rex ali desenhando. Aqui também não tem nada. Parece Ferrar. Não quero falar com vocês, seus porra. Deixa eu ver isso aqui também. Aqui tem coisa. Essa mulherzinha... O que que tem aqui? Ah, tem uma menininha ali. Deixa eu ver. Nossa, que grande esse desafio aqui. Nossa, aleluia. Depois de 45 movimentos eu consegui. Pegar aqui esse baú. Grana, 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 grana para o iBrow. Galera, não se esqueça de deixar aí embaixo o hashtag o Skyleno que você quer que eu use no próximo episódio. Acho que o próximo que está vencendo, eu acho, se eu não me engano, está a disputa entre Tio e Popfiss. É um dos dois, não me engano. Não me lembro. Vamos entrar aqui nessa casa e ver o que que tem. Bolinho. Opa, obrigado pelo bolinho. Tchau. E o que que tem aqui? Deixa eu ver. Uh, ele tem coisa. Ah, ele tem uma chave. Deixa eu ver. Ele quer jogar Skystones, galera. Eu vou cortar essa parte e eu já volto. Opa, galera. Consegui aqui vencer esse lixinho. Muito fácil. E pegamos uma chave. Não me lembro para que serve essa chave, mas vamos explorar aqui. Quebra sua casa. Obrigado pela chave. Eu saio com estilo. Vamos ver. Aqui tem mais uma coisa. Uma casa muito grande. Não tem nada nessas casas. Vamos ferrar. Bate. Aqui. Vai. Ativa, ativa. Isso. Morre aí, todos esses malditos. E não dá para passar? É que eu sou muito grande. Mas deve ter coisa para o outro lado. Deixa eu ver. Temos aqui. Temos uma chave. Opa, outra chave. Sai. Tem coisa. Ou ali tem coisa. Acho que a gente vai ter que ativar a coisa. Não sei. Deixa eu ver o que tem para cá. Acho que a gente vai ter que ativar. Ativa. Ativa. Vamos aí, bro. Vamos. Vamos, bro. Seu lixo. Aê, bro. Seu lixo. Vamos ver o que tem nessa casa aqui. Super mega house. Nada. Oh, meu Deus. Deixa eu ver. E aqui para cá. Para cá temos o quê? Vamos ver. Ah, agora a gente vai ter que abrir aquela porta, galera. Vamos abrir a porta. Para abrir portas temos que usar chaves. Para abrir portas temos que usar chaves. Precisamos de um Skylendro de terra aqui. Cadê algum Skylendro de terra? Vamos pegar um Skylendro. Ai, tipo bem feio ou não. Cadê a terra aqui? Ai, onde tem terra. Eu não estou achando terra. Ah, achei. Wow. Rock and roll. Rock and roll, bash. Vamos lá, bash. Series 2, bash. Nossa, não tem nada de poder. Não tem nada. Nível 1. Ih, que pobreza. Olha esse chapéu aqui. Ô, louco, meu. Tipo estiloso de soldadinho. Quero usar? Não. Tipo, vou quebrar aqui que tem mais dinheiro aqui. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vamos lá, bash. Vamos lá, bash. Ai, tinha esquecido desse ataque. Vamos aproveitar que temos uma área elemental aqui da terra. Ah, ferrou? Mudou? Vamos pegar o Eyebrow. Eyebrow. Vamos lá, Eyebrow. Vence desse Park Demon. Eu estou de olho em você. Beleza, belezura. Vai dar um super ataque olhudo. Pau. Ah, funcionou. Vamos quebrar essas coisas aqui. Pegar esse dinheiro aqui. Aham. Agora, vamos fazer o que? Vamos mudar aqui. Opa. Apareceu a ponte. Vamos atravessar a ponte. Temo que atravessar essa pontezinha. É uma pontezinha. Muito lixo. É a ponte, 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 pontezinha. Ok. O que que nós temos aqui? Caraca, galera. Tem muita coisa nesse livro. Olha ali. Tem um bagulho. Vamos explodir aqui. Acabou. O que tem aqui? Ó. Aqui tem coisa. Pergaminho da história encontrado, galera. Nossa. Como se fosse um livro. É lixo. É lixo. Mas pegamos. Beleza. Cadê as joias da alma? Cadê as coisas? Cadê? Vamos lá. Dá pra ser mais devagar aí, bro? Dá pra ser mais devagar? Não, bola. Vai precisar de uma bola lá em cima ou não? Espero que não, né? Eu só espero que não. Ah. E aí vai... Não vai precisar. Ainda bem, né? E sabe que já ia precisar disso. Quebrar aqui as coisas. Pau. Pau. Opa. E ali embaixo... Dá pra quebrar essa coisa aqui? Não. Vou ativar aqui. Agora nós podemos descer. Mas antes... Temos que ver aqui, galera. Aqui eu sempre esqueci de vir. Eu nunca descobri e tal. Uma hora eu resolvi fazer tudo de tudo e... Você tem que entrar nesse buraco aqui. Você cai nessa bagaça. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro. Ai, não dá pra ativar aquilo. O que tem mais aqui? Tem mais dinheiro. Oh, meu Deus. Querem me deixar rico. E aqui tem coisa. Tem coisa que tem. Oh, roda melhor a Tron. Yeah, 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 yeah. Para, para. Roda melhor a Tron. Yeah, yeah. E agora eu vou sair daqui. Ah, vai se ferrar, menina? Vai se ferrar? Ah, ah. Ah, papá. Menina, lixo. Embora aqui dessa jossa. Vamos lá, aí, bro. Vamos agilizar aqui, aí, bro. Vamos agilizar. Deixa eu botar aqui. As botas aladas. Vai ser muito devagar, filho. Vamos lá. Opa, isso assim que tem que ser. Tirei as botas aladas. Vamos descer. Comida. Ah, foi mal, galera. Ai, desculpa de novo. Vai passar rápido, rapaz. Ai, nossa. Consegui no limite, galera. A gente vai pegar aqui mais um baú. Peguei todo, será? Não sei, mas mais dinheiro, galera. É muito dinheiro. Pegar aqui esse preto. Opa. Ai, caraca, meu. Esse nível me dá mó preguiça de fazer. Muita coisinha desse bagulho, assim. Nossa, eu tive. Pegar aqui esse ursinho. Levanta a caixa, levanta. Opa. Grenade. Opa. Grenade. General. Oh, meu Deus. Go to hell. Bota. Pocó. Bota aqui esses bichos dois pra cá. Pau. Pau, 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 pau. Olha o Ibrow. Detona todo mundo. Galera, eu vou pôr um Skalender mais rápido. Quem que é mais rápido do que ele? Vou botar o Sonic Boom só pra passar por essa partezinha aqui, porque os gigantes são lerdos demais. Mas eu acho um saco jogar com os gigantes, porque eles são muito lerdos. Não, não, não. Levanta, caixote, levanta. Levanta, inútil, levanta. Passa, 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 passa. E passou direto. Opa, aqui tem coisa. O que tem aqui? Eita. Deixa eu ver. Aqui tem mais coisa. Opa, subi aqui. Não, Sonic Boom. Não, Sonic Boom de novo, não. Desce, caixote, desce. Tá de brincadeira, né? Não é possível. Vamos lá, sobe. Dá pra ter isso aqui. Opa, consegui, galera. Vamos lá, Sonic Boom rapidinho. Espero que tenha coisa boa aqui em cima. Dinheiro, dinheiro. Ah, eu preciso de gigante, gigante. Gigante, bota o gigante. Levanta essa pedra aqui, aí, bro. Levantar a pedra, aí, bro. Vamos lá, bro. O que que temos aqui? Vamos investigar. Tem que investigar. Deixa eu ver. Uma coisa lendária. Um tesouro lendário, galera. Conseguimos o tesouro lendário. Motor de águia. Vamos descer aqui. Desci. E agora, galera? Tem mais coisa? Bom, pacifiquei aqui as coisas. Deixa eu entrar aqui. Opa. Pegar umas vidas. Tá, vamos passar aqui. E beleza. Opa, uma bola aqui. Opa, a área do meu elemento aqui do... Do aí, bro. Ah, não, mano. Você tava de brincadeira? Ok, bro, menino. Ok, bro. Com um olho só, levanta tudo isso. Meu Deus, mas que é força. Esse menino, meu Deus. Mas esse menino é forte. Vamos ver. Olha os caras aqui. Vai, morre, morre, morre. Seus lixos. Virou pedra aí? Virou madeira? O que que tem aqui? Joia da Alma Encontrada do POPFIS! POPFIS! Joia da Alma Encontrada! Poder de sacudir. Não, não quero fazer uma prévia. Eu já tenho esse poder para... Oh. POPFIS. Oh, yeah. Pulei. Vamos empurrar essa bomba. Empurra, empurra. Empurra, empurra, empurra. Empurra, lê, 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 lê. Tem que empurrar essa bola. Empurra, lê-lê-ô Empurra, lê-lê-á Tem que empurrar Essa bola Opa Agora a gente tá quase no final O que esse cara vai falar? Alguma coisa? Nada? Tudo bem Vamos pegar aquela chave ali Opa Opa, nada por enquanto Peguei a chave E agora nada ainda Beleza Precisamos de quantas chaves Tem uma ali, então será que são duas? Ah, é a loja do Auric aqui Vai se ferrar a Auric Vamos ver aqui Aqui temos Ah, temos uma chave também Ah, fácil, mano E a terceira tá lá fora Com três, quatro, cinco Quantos? Menininha lixo Deixa eu passar aqui Oita pega Agora apareceu os bichos Uh, foge 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 Ih, não dá pra entrar na casa Pode vir que tem Quem vem mais? Aqui o poder olhudo E levei dois E o terceiro Fácil Ai, chegou mais bicho Pode vir que vai ter tiro Vem O eyebrow é muito poderoso Usa as chaves Usa as chaves Quem mais vai aparecer? Quem mais vai aparecer? Pode vir mais Pode vir mais Chomp? Ah, facinho Que isso Aí, aí Vai Ih, eles viram de fogo Quando mudou Do dia lá Nossa Apareceu o Bark Demon E tudo Vai Rodador Aqui Aí 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 Vai Vai Seus bichos Vai Vai Acabou Acabou Agora sim Agora Deixa eu ver Tinha uma última casinha Ali Deixa eu ver O que tem Nesta última casinha Beleza Vamos ver O que tem Nesta última casinha Um chapéu Pô Eu já ia deixar Essa casinha de lado Vamos ver aqui Chapéu Nossa Aí Galera É muito grande Esse bagulhinho Que só Aí Galera Consegui Passei aqui Esse bagulhinho Esse bichinho Chato Pegou um chapéu Uá Chapéu De pescador Isso aí Deixa eu ver Todos os chapéus Encontrados Beleza Chapéu De pescador Cinco de armadura E cinco de poder elemental Quero usar agora Não Não vou usar O que que falta Não Apertei o botão errado Apertei o botão errado O que que falta Aqui Objetivos A safiralada Onde que tem Essa safiralada Meu Deus do céu Me deu um nervoso Agora Galera Onde que tem Essa safiralada Esse jogo Tem essa safiralada Aqui Acho que não Droga Galera A gente deixou Essa safiralada Em algum lugar Não Oita Pega Galera Esse é um carinha Aí Que a gente vai ter que Voltar com ele Vou voltar com ele aqui Ele tá atacando Aí Ele dos chomp Sem querer Puler a fala Da menininha Tudo bem A gente tem que deixar ele comer Esses chomp Aí que ele explode Então Eu sou o mago chomp Você não é um chomp Então eu não gosto De você Nem eu Vamos ver se consegue Desviar das minhas Mágicas maléficas Desvia 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 Olha isso Galera Ai 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 Nossa Galera Isso é muito mito Ah então é assim Canção de brincar com você Eu também Ei amigo Eu posso ajudar Use isso Para mudar Para o outro mundo A mágica massa Se transformará Em mágica boa Ah Boa E lixinho Aqui Ganhei tudo Tudo aqui Esse é meu truque Vamos ver como você se sai Com mais mágicas Mas É viado Olha lá Olha lá Só apertando o zéngulo Muito bom Esse é o Cooper Galera Nossa O cara é muito bom Gente Caramba Não estou na forma correta Para derrotar você Poder do chomp Nossa O que é isso? Que lugar A galera Que solta um do fogo Louco Ah Ele tem que ficar Na forma de fogo Para ele engolir Os chomp Piaço Olha lá Sub-chomp Ele sub-chomp E ele explode Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Morre Você maldito Ih Olha lá Cuida Pica Não fui danificado Nenhuma vez Nossa Meu menino Vai lá Vamos lá Vamos lá Vai Sub-chomp E o fogo Sub-chomp E o fogo Vai 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 É seu lixo Vai Sub-chomp Sub-chomp Morre Viado Morre 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 Morreu Galera Tá difícil Aqui O que é isso Caraca O que é que eu percebi Aqui Oita cara Não foi atingindo de uma vez Esse menino é muito bom 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 Bom, bom, bom Esse menino Agora ele sugou os fogos, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, sugo dos fogos Olha quanto ele sugou de fogo, mano Nossa O cara vai explodir, mano Ah, não é possível, mano Ele sugou uns 40 Que isso aí, ó Oh, que de bicha Oh, você tá maluca aqui? O canal aqui de Skylander No bagulho do Brasil aqui Que faz detonado, você vem e fala Que o cara não morre Vocês só podem ter de brincadeira Como assim, ah, morre aqui, ó Morre, viado aqui, morre, morre Morre, morre Mas ele não morre, ele não morre Que bosta, galera Aqui, ó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que 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 Oh, 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 oh O menino é muito bom Agora ele vai ter que morrer Vai, solta os chump aí Solta os chump aí Solta os chump aí Solta os chump todos os chump aí Vai sugar os jumps de fogo aí Vai, morre Morre, velho Não é possível que ele tenha morrido Morreu agora, eu acho Vamos ver aí Viado, chupa, chupa lixo, chupa lixo Aqui é a Cooper, mano Aqui é a Cooper Aí os queridos vencemos aqui desse viado Sumiu? Três aplausos para os nossos novos amigos Como você derrotou o mago Chomp do mal Nós consertamos seu navio e ainda o melhoramos Bem, isso foi gentil demais da sua parte E agora está na hora de enfrentar o caos Caos? Ah, nós conhecemos o caos Ele é o criador Ele mora bem perto daqui, mas você não pode ir lá agora Por que não? Porque a casa tem um grande campo de força em volta dela Mas o campo de força vem do castelo do Troll Ah, sei Castelo Troll de segurança residencial Protegendo casas há mais de 35 anos Bom, obrigado pela dica Adeus, carinhas legais esquisitos Bom, galera Acabamos o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É... Bom É... Galera, faltou uma safira alada Eu vou me despedir agora de vocês E eu vou deixar aqui Do lado O... Não, do lado não É... Eu agora em seguida vou mostrar um videozinho Só pra onde está a safira alada Vou voltar e mostrar Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei E se inscreva Isso, valeu pessoal Falou Fluxo Fui 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 A CIDADE NO BRASIL